Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma edição aqui do Lifehacker Talks, que são conversas com pessoas que vêm fugindo do que a sociedade nos impõe como certo e errado para hackear um lifestyle para viver com mais sentido e liberdade. A convidada de hoje é a Taciana, e ela vai contar um pouquinho para a gente como que ela conseguiu moldar uma carreira unindo as suas grandes paixões na vida, que são os animais, a música e o audiovisual, e como que hoje ela consegue equilibrar isso tudo entre um cargo no Ibama, uma websérie sobre samba e empoderamento feminino e todo o resto da sua vida. E lembre-se de dar um like, se inscrever aqui no canal e ativar lá as notificações, porque assim você não vai perder nenhum futuro vídeo, e assim você ajuda também essa mensagem a chegar a mais pessoas. Então, sem mais delongas, bora para o top! Taciana, bem-vinda aqui ao Lifehacker Talks. Muito obrigado pela sua participação, pelo seu tempo aqui. É um prazer te conhecer. Obrigada. Eu que agradeço. Cara, valeu mesmo. E ó, a ideia aqui é a gente começar de uma maneira bem leve. Eu sempre gosto de iniciar com essa pergunta, porque você sempre descobre coisas que não estão tão claras aí numa introdução simples, né, no dia a dia. Então, a pergunta é, quais são as suas paixões hoje na sua vida? A gente tem muitas paixões, né? Assim, que bom mover a vida por paixão, realmente. Mas eu diria, assim, que atualmente, né, e são paixões de sempre, talvez, a causa animal, né, essa minha busca de realmente poder levar aos seres sencientes, né, que eu considero como uma melhor qualidade de vida, uma forma melhor de a sociedade, o mundo poder vê-los, assim, como outros habitantes importantíssimos aqui, nesse mundão aqui, né? Então, eu diria que o que me move hoje é essa busca cansável, às vezes, né? A gente cai, levanta um pouquinho, mas eu diria que, realmente, num grande contexto, incansável. É de trabalhar por eles mesmo, tentar levar a voz pra eles. Essa é a minha principal paixão, né? E aí, outras, né? Mas acho que a música também, né, é uma coisa que me move, e o audiovisual integrado a isso, realmente, são coisas que, hoje em dia, fazem os olhos brilharem. Delícia! Tá vendo? É muito melhor, né, do que perguntar simplesmente o que você faz. Passar pela paixão, é sempre mais interessante. E ainda mais, no seu caso, eu acho que o que você faz não vai estar muito diferente da paixão, né? Então, indo pra esse lado agora, se você cruza na rua com a mãe de um velho amigo seu, e ela lá pergunta, ó, Tassiana, quanto tempo? E hoje? O que você faz da vida? Aí, o que você responde pra ela? Então, isso é uma pergunta que já me fizeram várias vezes, né? E eu sempre começo a rir, porque eu falo assim, olha, você tem um tempinho pra me ouvir, porque eu vou ter que falar mais sobre isso aqui. Eu realmente trabalho com uma coisa muito variada. Então, eu sou médica veterinária de formação, e trabalho no IBAMA, né? Como servidora pública, na área de gestão de fauna, como fiscal, atuando no combate ao tráfico de animais, né? E principalmente na reabilitação e soltura desses animais, né? Que voltam pra natureza. Essa é uma parte do meu trabalho, né? Com o audiovisual, eu já tenho uma outra amplitude, outra linha, né? Apesar de... Eu tenho minha formação de documentarista, fiz o curso de documentário, então eu puxo um pouquinho também pra trabalhar nessa área de documentário de fauna, né? De natureza, que é uma paixão, uma coisa realmente maravilhosa. E também trabalho com um projeto muito bacana, que são de mulheres no samba, né? Então, fala de empoderamento feminino, fala da força da mulher negra e fala muito de samba, samba de raiz, que é outra minha paixão. Delícia! Então vai por aí. Muito bom, muito bom. Projetos, assim, cativantes e 100% conectados com a sua paixão. Então imagino que você tenha encontrado a fórmula aí da felicidade, porque trabalhar com a paixão realmente é uma das maneiras mais fáceis de maximizar uma vida plena, né? E queria saber, desde o início, se você conseguiu modelar as suas decisões e as suas escolhas em função das suas paixões ou foi diferente um pouquinho no início? Bom, e assim, puxando aquele tempinho que a gente está ali formando para estudar, fazer vestibular, eu me via sempre muito um pouco contra a maré porque eu nunca gostava de uma coisa só, né? Então tinha uma dificuldade, assim, ai, qual vestibular vou fazer para quê? É veterinária, jornalismo, é música? Assim, era realmente aquela cabeça, assim, de adolescente que ficava maluca, né? Então, de início, realmente, você, inclusive, você se sente meio que um peixinho fora d'água, né? Porque é todos os seus colegas ali seguindo um rumo, enfim. E isso também acaba te tirando um pouco do foco, sem dúvida, né? de iniciar ali. Mas eu sabia que eram etapas. Então, foi quando eu defini, assim, eu vou cumprindo as etapas, né? Então, comecei como estudando para a medicina veterinária, me formei, o audiovisual já tinha, assim, curiosidade, mas não com formação, sempre caminhando junto, né? E, enfim, então, a gente, a gente vai, chega uma hora que você fala assim, não, já sei, é isso, que eu quero e eu vou juntar tudo e tenho como fazer isso e foi aí que foi a minha definição em 2013 quando eu vim para o Rio de Janeiro. Delícia. Consegui juntar tudo, eu espero. Cara, muito bom, porque, isso, às vezes, o que você falou faz muito sentido. Primeiro, dessa dúvida cruel e desse sistema mais cruel ainda de com 17, 18 anos, você tem que escolher o que você vai ser quando crescer, né? Que é ridículo, você não tem maturidade nenhuma e nem conhecimento. Primeiro que você é influenciado pelo que a mídia, a sociedade, seus pais falam, né? Que tem uma, e a maior parte vem de um sistema muito opressor, então é sempre, você tem que fazer aquilo de tal forma, tá aqui a fórmula do sucesso e tal, então pouca abertura para o novo ou para caminhos diferenciados. Então a gente já está dentro ali desse sistema com 17, 18 anos, a criança tendo que escolher. E óbvio que na maior parte das vezes a gente escolhe aquilo que não tem nada a ver com o que realmente a gente ama e tem compaixão, então trabalhar por etapas eu acho uma coisa muito legal, como você falou. A primeira etapa foi a medicina, porque você tinha paixão em relação a animais, então dali, medicina veterinária, dali você poderia, né, abrir várias coisas e aí as etapas foram aparecendo e você foi planejando novas etapas. Tem até uma TED Talk que é da Emily Wapnick, que ela fala das multipotencialidades e esse TED Talk eu envio para todo mundo, vou botar depois o link aqui, porque ela fala justamente isso, que por que que alguns de nós não têm um único chamado, uma única missão? Porque a nossa vida, cara, é multipotencial, a gente pode ter um chamado com a questão da causa animal, mas ao mesmo tempo você tem um outro chamado que é com a música, que é outra paixão sua, com outro desafio, você não precisa ter apenas um único propósito de vida, você pode ter momentos também, isso pode evoluir, então sem dúvida o que você começou a contar aí faz muito sentido. Eu queria entender, nesse momento quando você veio para o Rio você começou um novo ciclo, então, você começou a juntar ainda mais essas paixões e criar uma narrativa entre elas também, me conta como é que foi um pouquinho isso. Isso, isso, é, bom, colocando um pouquinho antes da chegada ao Rio de Janeiro, né, eu saí de Fortaleza, né, como também quando as pessoas brincam, né, de onde que você é, eu falo assim, eu sou do Brasil, porque a paulistana, né, nasci em São Paulo, criada em Fortaleza, pulei para Brasília depois, morei sete anos e agora carioca e acho que aí o amor pelo Rio também já, já me estabeleceu aqui, por enquanto, eu acho. Beleza. Então, é, mas, primeiro foi uma decisão, né, assim, ir para Brasília também muito certa, assim, objetiva também, né, eu sabia o que eu queria lá, como veterinária em Fortaleza, eu trabalhava já com a medicina de animais silvestres, né, e recebia muitos, muitos animais do tráfico, né, na nossa rotina e aquilo, é, me deixava, assim, com o coração apertado, porque eu tinha uma necessidade de fazer mais, assim, eu sabia que, pelo aquele indivíduo, eu estava cumprindo um trabalho, mas, é, pela uma espécie, pela uma parte maior, eu poderia ir mais, então, foi a minha decisão de ir para Brasília, né, então, estudei para o concurso, né, ingresso no Ibama, né, entrei como servidora pública diretamente nessa área de fauna, trabalhando com projetos e normativas ligadas à causa da fauna brasileira, que é diversa, que é maravilhosa, né, que, né, o Brasil tem uma extensão, né, enorme, uma biodiversidade, assim, que, né, muitos países não tem nem um pedacinho disso, né, então, realmente, é muito cuidado que se precisa ter, então, de lá, por lá, eu trabalhei um tempo, né, nessas coordenações e, conseguindo, sim, ampliar esse trabalho de, né, de melhorar as legislações para, para a causa animal, e aí, só que, eu aí, cheguei a um determinado momento e falei, tem mais, eu preciso de mais um pouquinho, então, o que que é, onde que eu posso chegar aqui? Então, eu sabia que, ali, cuidar das normativas e legislações era um caminho, mas, levar para a sociedade entender o que é, né, primeiro, conhecer a nossa fauna, uma coisa que a gente conversa com os amigos, né, o nosso amigo Roched, né, que é um grande parceiro da gente, é, o brasileiro não conhece o, de fato, a fauna brasileira, né, você vai conhecer, ah, é uma girafa, né, é um leão, mas, e aí, o nosso tamanduá bandeira, né, a nossa nossa pintada, então, a gente tinha que falar de, do que é nosso mesmo, né, então, é, foi um primeiro ponto que, assim, eu acho que a gente tem que expandir isso, o audiovisual, né, o poder da imagem, ela te traz muita coisa, né, e também o esclarecimento, através também da imagem, em relação ao tráfico, né, que é uma coisa muito, muito perversa, né, como bem fala, né, o terceiro maior, né, tráfico que existe, né, só perde de armas e drogas e prostituição também, né, mas, mas, realmente, é muito grave, porque é onde se fala que o crime compensa, né, não é, o crime não compensa, é o crime compensa porque, né, é uma forma de se punir muito branda ainda, né, a gente vai mudar essa realidade, mas, ainda é isso, né, então, é, levar isso pra, né, através da imagem, foi a minha, assim, é isso, aí, deixei tudo lá, realmente, sete anos de Brasil, vivem pro vivo, e iniciei esse trabalho do audiovisual com isso, né, através da, da parte de documentário, enfim, legal, cara, excelente, e, isso, isso é muito poderoso, porque, é, é o poder de você criar e traçar o seu próprio caminho, né, e não seguir algo pré-formatado, porque, se você fosse parar pra pensar, quantas pessoas você conhecia, ou quantos, quantas referências você tinha pra seguir um caminho desse, imagino que, nenhuma, ou pouquíssimos, né, porque é um caminho único que você traçou, e, e foi através de descobertas, né, etapa a etapa, ciclo a ciclo, que você foi entendendo os gaps, as dificuldades, as oportunidades, e, e se conhecendo também, você montou o seu próprio caminho, e isso, isso pra mim, tem sido também um, uma jornada bem legal, ultimamente, quando, principalmente em relação à natureza, eu tava, há poucas semanas, num evento aqui na Nova Zelândia, que se chama New Frontiers, e, nesse evento, é um evento super, progressive, né, em relação a ideias, a negócios sociais, negócios ambientais, com pessoas do mundo inteiro, fazendo a diferença, impactando positivamente, áreas diversas, conectadas aí, com o meio ambiente, e, e uma coisa que, repetiram várias vezes, várias vezes, especialistas, filósofos, antropólogos, tal, foi essa questão do amor com a natureza, porque hoje, o que tá faltando, é a nossa reconexão, com a natureza, e tratar a natureza, é, não como algo externo, mas a gente faz parte, disso daqui, né, nós não somos homem e natureza, né, o homem tá dentro da natureza, é uma coisa só, e, e essa, é uma das únicas formas de a gente conseguir, realmente, revirar esse jogo aí, seja, é, na parte, dos maltratos com os animais, mas, principalmente, com o maltrato como a terra, como um todo, meio ambiente, poluição, enfim, todos aqueles itens lá, né, que a gente acompanha, da sustentabilidade, é, só vai, a gente só vai conseguir fazer uma reviravolta e rápida, o suficiente, pra a casa não cair, se a gente começar a reconectar e amar a natureza, como a gente ama a nossa família, então, eu achei isso muito forte, então, imagina que, como você trata um irmão, um filho, é, você começar a tratar uma árvore, você começar a tratar um animal, você começar a tratar um campo, na Nova Zelândia, eles, eu acho que é o primeiro país no mundo que eles começaram, eles fizeram, o governo fez um movimento de dar direitos humanos à natureza, então, tem um rio lá, que eu não lembro o nome aqui, em Maori, que, se você fizer um crime contra o rio, ou seja, poluir, deixar alguma coisa, você é, você é sentenciado como um crime humano, e não um crime contra a natureza, que é muito mais brando, como você estava falando, então, imagina, né, um homicídio culposo, versus, né, um, simplesmente, você fazer algum dano ali para a natureza, então, eu achei muito foda isso, e esse conceito do, do amor, pode parecer meio fluffy, sei lá o que, ah, amar, amar árvore, porra nenhuma, sei lá o que, mas, você voltar aqui, tentar levar para o dia a dia, nossa, o que é amar uma árvore? É, porra, na hora de montar uma estrada, tal, não sair cortando a árvore, mas, tentar entender, como que eu respeito esse espaço dela aqui, será que, dá para a gente fazer, um desvio, até coisas muito mais, importantes não, mas muito mais radicais, como o tráfico mesmo, é, porque isso é, é uma ofensa máxima, a, parceiros nossos, nesse planeta aqui, né, então, eu achei muito rico isso, e eu estou, me policiando, porque eu tinha muito essa questão, da reconexão corpo, mente e alma, mas a natureza estava meio fora disso, então, eu comecei agora, a prestar mais atenção, em como equilibrar isso tudo, nessa dinâmica. Nossa, demais, e, Ian, e você colocou uma coisa interessante, assim, porque, é, muitas, eu acho que, assim, a maioria das pessoas, sabe, realmente, no mundo que a gente vive, eles estão interessados, sim, em fazer o melhor por isso, em fazer, em querer, ter essa conexão, mas, por vezes, falta um conhecimento para isso, sabe, assim, você, não, é, não tem noção, de coisas simples que você faz, que você pode contribuir, né, claro que, hoje em dia, uma, uma coleta seletiva, né, o, realmente, é, bom, uma legislação, do que você sugeriu aí, seria maravilhoso, né, a realidade, a gente chega lá, mas, às vezes, assim, coisas bem simples, e é isso que eu coloco, é, no poder da, da imagem, né, da comunicação, isso esclarece as pessoas, né, por vezes, tem, em relação, especificamente, a fauna silvestre, muitas pessoas, assim, eu não sabia que eu não podia criar um animal, assim, o que que eu faço? Não, eu não quero ficar fora, né, não quero proporcionar isso pro animal, o que que eu faço? Então, é a orientação mesmo, né, então, esse, esse, esse poder de ação, de se integrar à natureza, né, a gente coloca muito isso, ao invés de, você ter um passarinho, uma gaiola, ué, vamos pro, pro mato, pra avistar, passarinho voando, né, existem já projetos bem bacanas, com a criançada mesmo, né, e aí você leva, e a visão muda ali, né, é isso que você fala, e ocorre essa integração aí, que é maravilhosa. Cara, isso, não tenho dúvida alguma, que o poder, né, do audiovisual, e a contribuição pra educação, né, nesse sentido, é fundamental pra mudança de mindset, e, o que eu achei muito interessante na Nova Zelândia, é essa parceria público-privado, que funciona de uma maneira muito boa, é, tudo bem, é um país muito menor, desafios bem diferentes, é, é, é muito menos complexo, eu acho, é, do que o Brasil, principalmente, que a gente está vivendo hoje, mas, mesmo assim, é, é, simplesmente a intenção, de, juntos, público-privado, juntos, público-privado, conseguir, é, contribuir de uma maneira que realmente, faça sentido, e aí, vários programas, eles foram explicando, é, de incentivo, de patrocínio, de subsídio, de, eles têm um fundo do governo, né, só pra iniciativas, é, nessa direção, então, novas startups, eles trazem muita inovação, do negócio, pra dentro, né, dessa parceria, então, é, como se fosse, realmente, novas startups, sendo incubadas, pelo governo, né, pra trabalhar nessas direções, e, e aí, como é importante, o papel do governo, da legislação, da, da educação, são, não são pequenas maquiagens, né, coisas superficiais, tem que trabalhar lá, na base, porque sem, sem a base, fica muito complexo, de você conseguir ter um impacto, realmente, significativo, né, se não, são pequenas coisinhas, tal, que também contribuem, mas, a, pra uma mudança, né, estrutural, você precisa ir na educação, você precisa ir na comunicação, você precisa abordar o problema, de maneiras, muito mais holísticas, do que simplesmente, né, ir lá na pontinha, só, do problema. Claro, com certeza. Cara, animal, e, nossa, esse assunto é, é, é apaixonante mesmo, deixar a gente conversa aqui horas, né? Exato, exato. Eu quero ir pra um lado também, entender, é, como que foi, dessa paixão, desse caminho que você começou a criar, audiovisual, aí, como que você foi se organizando na sua vida, de, horas limitadas, infelizmente, 24 horas, você, foi pro outro lado também, que é o lado da música, que é uma outra paixão, mas também com uma causa por detrás, é, utilizando elementos aí, bem, é, patriotas, e, que, dá um orgulho muito bom, de ser brasileiro, como o samba e tal, então, conta um pouquinho, como que você criou tempo, energia, pra se dedicar a outros projetos, também conectados à sua paixão. E aí, tá curtindo esse bate-papo com a Tassiana? Super inspirador, né? Então, eu vou lançar a segunda parte, ainda essa semana, não se esqueça de se inscrever no canal, e ativar as notificações, porque assim, você não vai perder nada, e a gente se vê na próxima. Tassiana, 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 Tassiana,